Olá, o meu nome é Vítor Gouveia, sou diretor e responsável pelas compras da empresa Auto Gouveia. Se está neste momento a vender a sua viatura e as dúvidas sobre se irá correr bem do ponto de vista de receber o pagamento, passar o seu carro do seu nome para um terceiro para que evite multas futuras, liquidar um crédito que tenha associado ao seu carro, anular o seguro e receber o estorno do tempo pago e que não foi usufruído, ou obter um valor justo pelo seu carro, então não perca mais tempo. Vá a vendafácil.pt e no prazo máximo de 24 horas irá receber uma proposta para vender o seu carro de forma fácil, segura e sem surpresas.